Agora nós temos uma reportagem importante que a Polícia Civil está realizando, que é com relação àqueles golpes no empréstimo. Primeiro vamos assistir, depois a gente comenta um pouquinho. Ao todo foram expedidos 79 mandados judiciais contra a organização criminosa especializada em golpes de falsos empréstimos. Segundo as investigações da Polícia Civil, o esquema causou prejuízos de cerca de 3 milhões de reais a vítimas em todo o país. As associações criminosas estão migrando de práticas criminosas violentas ou de práticas criminosas que envolvam o tráfico de drogas para estelionato, acreditando que vão ficar impunes. E a operação de hoje mostra exatamente o contrário. Neste caso específico, os criminosos aplicavam o golpe do falso empréstimo. Pagavam Google Apps, ou seja, pagavam publicidade para que os seus links ficassem acima dos outros links quando as pessoas procuravam empréstimos bancários e enganavam as pessoas, falando, por exemplo, que elas deviam fazer um pagamento a título de spread bancário, melhorar seu score bancário ou pagar uma taxa que não existia. A operação FallenFox executou 43 mandados de prisão e 36 mandados de busca e apreensão, além de medidas patrimoniais de bloqueios de bens e valores em contas bancárias e aplicações financeiras. As diligências ocorreram simultaneamente em Curitiba e Araucária, no Paraná, além de cidades na Bahia, Piauí e Mato Grosso do Sul. De acordo com as investigações da Polícia Civil, a organização criminosa montava anúncios fraudulentos em plataformas onlines e os envolvidos se passavam por atendentes de instituições financeiras. Ainda de acordo com as investigações, somente um dos envolvidos recebia cerca de R$ 60 mil por mês para montar os anúncios fraudulentos. As vítimas eram atraídas por propostas de empréstimos com juros significativamente abaixo das praticadas no mercado. Existiram vítimas que foram levadas a fazer mais de 10 pagamentos em favor dessa associação criminosa, supostamente achando que iriam conseguir ali receber o empréstimo, adquirir o empréstimo para a pessoa jurídica. Então, eram taxas inexistentes da Receita Federal, do Banco Central, documentos contábeis inexistentes, tudo isso, uma vez que elas eram levadas a erro por essa associação. Os depósitos eram feitos em contas de operadores financeiros, responsáveis pela movimentação do dinheiro e repasse aos líderes da organização. O grupo utilizava o DDD-11 para simular uma localização em São Paulo, para tentar aumentar a credibilidade dos golpes. Um dos integrantes da quadrilha, dessa reunião criminosa, ele era responsável por difundir links na web, seja em páginas ou então em redes sociais. E uma vez que as vítimas, induzidas a erro, clicavam nesses links, eram redirecionadas a essa central telefônica. E ali, iniciava uma série de exigências, de pagamento de supostas taxas para a liberação de um empréstimo inexistente, em que os estelionatários, eles induziam as vítimas a fazer esses pagamentos. A Operação Fallen Fox é um desdobramento da Operação Downfall, realizada em 4 de maio de 2023 pela Polícia Civil e pela Polícia Federal, com o objetivo de reprimir o tráfico internacional e interestadual de drogas. Durante as investigações daquela operação, a Polícia Civil identificou o envolvimento de alguns membros da organização com golpes de falso empréstimo, o que motivou a deflagração da Operação Fallen Fox. E você pode notar que uma coisa está interligada à outra. Essas associações criminosas vão se organizando e vão expandindo, como se fosse uma empresa. E é, né? Só que é uma empresa criminosa. E eles vão expandindo o envolvimento das pessoas. A maioria aí acaba caindo. Eu falei sobre essa reportagem hoje de manhã aqui na TV, porque... Ah, mas não teve em Paranaguá. Mas tem agenciadores aqui, né? Que é... Você que está me assistindo aí, né? Que é... Você dá uns garpinhos aí também nos idosos. Aí alguns idosos, por vergonha, eles não registram a ocorrência. E outros por medo. E aí acontece aqui, sim, também. Tem golpe da aposentadoria. Um amigo meu, não vou citar o nome aqui, um grande amigo meu, que eu considerava meu irmão, ele morreu e não se aposentou. Porque mais a pessoa, a pessoa que chegou a ele, pedia dinheiro para o cara. Ah, preciso entrar com um processo aqui. Preciso fazer isso. Deu um nó aqui. Agora vamos desatar esse nó aqui. Mas eu preciso de dinheiro e foi indo. Eu acompanhei uns três anos e ainda falei para ele, você está sendo alvo de um baita de um golpe. Um outro que também morreu, galera toda aí que foi por Covid, né? Fazer um empréstimos no nome dele. E ele... Olha, meu Jesus do céu. Então é preocupante, porque são várias coisas ao mesmo tempo. E todo mundo tem que estar atento a isso. E aí, eu vou... eu vou... Obrigado.